Olha Eu sei Por que você quer me enganar É bem melhor já me contar Que você não me ama mais Olha, só não entendo Por que você não quer falar Diga se há piedade Ou se há maldade No seu olhar Não sei Não sei Por que você quer me enganar É bem melhor já me contar Que você não me ama mais Olha, só não entendo O que você não quer falar Diga se há piedade Ou se há maldade No seu olhar Não sei Não sei Não sei Por que você quer me enganar É bem melhor já me contar Que você não me ama mais Não sei 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 Se você não me ama mais